Talvez você deva conversar com alguém, é o nome do livro que nós escolhemos para tratar no mês de março. Eu sou Gabi e esse é o nosso gabinete. Vou pedir para você deixar um like aqui, para o YouTube entender que esse vídeo é importante, para também nós do nosso gabinete entendermos que esse conteúdo tem sido importante para você. Eu acho que a autora é muito sensível, tanto que o livro se transformou num best-seller. Ela captura a intimidade do terapeuta, ela captura a intimidade da terapia e também fala da dor comum, da dor de cada um de nós. Então isso nos abraça, nos acolhe. Para a gente que é da psicologia, o livro se torna ainda mais interessante e facilmente é possível de dar aula com esse livro, de se discutir elementos da prática clínica com esse livro e é isso que eu quero fazer aqui com vocês no mês de março. Eu quero começar pelo trecho em que ela diz que quando os pacientes chegam na terapia, eles chegam com uma história montada e eles não são, então, narradores confiáveis. Olha, adorei essa expressão, narradores confiáveis. Nós que acabamos de estudar terapia narrativa, propósito, temos um curso de terapia narrativa aqui no nosso gabinete, entendemos que as histórias podem ser contadas de diversas perspectivas, entendemos que nas nossas histórias a gente coloca os personagens de uma maneira a favorecer determinados papéis. Então quando a gente faz a narrativa, quando a gente constrói uma narrativa, a gente quer sustentar alguma coisa, a gente quer sustentar uma ideia, queremos sustentar um papel do outro, né, diante da nossa narrativa e muitas vezes o paciente chega com uma narrativa muito bem articulada na terapia. Se aí você me diz, eu devo trabalhar com a percepção do paciente, na postura fenomenológico existencial, eu devo trabalhar com a percepção do paciente e essa é a versão dele. Então, portanto, é a versão que nos interessa. Concordo com você em partes para te dizer que, sim, a percepção do cliente, ela é o ponto de partida, né, é o marco zero. Mas a gente não congela essa percepção como a verdadeira. A gente não congela essa percepção como a principal. Então eu pego essa narrativa que ele traz, me aproximo da experiência dele, sigo o fluxo dessa experiência e vou descobrindo outros elementos à margem dessa experiência através das perguntas que nós, então, vamos fazendo dentro do processo da conversa, né. Então eu busco ampliar a percepção desse cliente a partir da construção de boas perguntas. Eu deixo aqui um vídeo para você de um exemplo prático, de uma ilustração que eu fiz para você entender um pouco mais sobre isso. Quando os nossos clientes chegam, eles chegam com o fluxo da fala organizado, como está aqui no exemplo do meu vídeo. Um fluxo que vai sustentando uma história, que vai nos contando a história na versão dele, né, vai colocando alguns elementos, vai colocando pessoas, algumas situações. E até que a gente consiga fazer uma pergunta que tire o cliente da mesma condição de olhar e que faça com que ele olhe para alguns outros elementos que estão na experiência dele, né. Ou até mesmo que ele consiga acessar essa experiência, o fluxo dessa experiência. E o fluxo da experiência, ele é diferente. Ele é diferente porque ele não é tão preparado assim. Olha só, se a gente chega aqui, eu não vou pisar, porque senão vai levantar muita terra aqui para a gente. Mas o fluxo da experiência, ele é diferente, ele não é, ele não vem organizadinho, ele não vem com uma margem muito bem definida, tem vários elementos. As coisas não são tão simples quanto nesse discurso inicial, né. E se pisar aqui, vai levantar, então, sujeira, vai levantar algumas coisas com as quais a gente vai ter que lidar. Esse é, então, o fluxo da experiência, que seria seguir numa postura antinatural. Porque o natural, ele vem num primeiro momento, nesse discurso aqui, organizado. Entendi? Então, nós não negamos a história, a aversão, a dor, o sofrimento daquele cliente. Nós tentamos inserir, descobrir mais características, né. Nós jogamos mais luz para esse fenômeno e esse fenômeno se transforma. E aí, como a Yolanda Furgieri diz, como a Ana Maria Feijó diz, esse fenômeno vai se transformando num processo quase que infinito. A medida, então, que eu chego, ele se modifica, porque aí eu consigo olhar outros elementos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você continue conosco aqui no nosso gabinete. Beijão em todo mundo. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.